Bom dia meus irmãos, todo mundo bem? Espero que sim. Meu nome é Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneias de Umbanda, um programa onde a gente gera um assunto, eu ou vocês, e a gente discorre sobre ele. Eu queria antes de começar a fazer esse vídeo, fazer um pedido. Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, curte se gostou. É muito importante dar esse norte para a gente, para eu saber se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado, aonde eu posso mudar, melhorar, o que eu posso abordar para passar esse conhecimento, e também deixem os comentários, que é muito importante, caso você consiga, pois também é uma forma riquíssima de eu adquirir conhecimento, e juntos aprendermos e evoluirmos. Então eu vou pedir essa ajuda para vocês. Nosso canal é pequeno, eu não tenho estrutura, eu não tenho ainda edição. É simples assim, eu ponho para gravar e saio falando. Não posso errar, porque se eu errar eu tenho que parar e começar tudo de novo. Então eu vou pedir essa ajuda de vocês, tá? Pois bem, o tema que a gente vai falar hoje, é um tema recorrente nos nossos bate-papos por aí, a gente vai falar sobre concentração mediúnica. Concentração mediúnica. Pois bem, o que é isso? A gente sabe, como com certeza o teu dirigente já cansou de falar, e eu aqui no canal também já cansei de falar, que nós não somos umbandistas somente no dia da gira. Nós somos umbandistas a todos os momentos. Tô certo? Baseado nisso, não adianta a gente querer pegar o dia da gira e sair do trabalho, às vezes corrido às 18 horas para ir para casa, fazer um banho de defesa, jogar correndo, chegar no terreno correndo. Você vai estar muito comum com a cabeça cheia de coisa no teu trabalho ainda, vai estar pensando no boleto que vai vencer, vai estar pensando no e-mail que tem que responder, vai estar pensando em tudo que você deve fazer no teu trabalho. E é normal, não tem problema nenhum fazer isso, é muito comum. Qual que é a grande questão que a gente defende aqui? A concentração mediúnica, ela é fundamental para que você possa ter uma plena incorporação com a tua entidade ou um pleno desenvolvimento. Então, é muito importante que você, caso você consiga, que você chegue pelo menos uma meia hora antes da gira no terreiro, que você consiga adentrar naquele solo sagrado e ali fecha teu olho, sente a sua respiração, respira umas sete vezes, pausadamente, eleva os teus pensamentos, vai pedindo para Deus Todo-Poderoso te abençoar, te iluminar, te preencher de fé, de amor, de esperança, que você possa ali ser um instrumento da prática, da caridade àqueles a quem a sua entidade recorrerem. Tenta, isso é um exercício, tá, meus irmãos? Tenta, esquece todos os pensamentos, tenta ir esquecendo esses pensamentos da matéria, da escola, da faculdade, do trabalho, do trânsito, do que quer que seja. Focaliza, mentaliza um ponto de luz na sua cabeça, um triângulo, uma cruz, ou só um ponto mesmo, uma bola de luz. São formas de você meditar e se conectar com o sagrado, com o divino. Pois é isso que vai ocorrer dentro de poucos instantes, no caso, que é dia da gira. agora, tão ou mais importante do que isso, é você buscar fazer isso no seu dia a dia. como? Busca reservar meia hora do seu dia, se não der meia hora, vamos falar de 10 minutos do seu dia. tenta reservar 10 minutos do seu dia para que você entre em contato com você mesmo. A gente fica no nosso dia a dia automaticamente, se a gente não está fazendo nada, a gente pega o celular e fica olhando, é mídia social, é Facebook, é não sei o que. Vamos esquecer um pouco disso. Vamos voltar a nossa atenção para uma leitura umbandista, se for o caso, ou para uma leitura que te gere conhecimento. Então, você vai pegar aqueles 10 minutos por dia, não vai esquecer que existe o mundo exterior. Se volta para você, fica em uma posição confortável, sente a sua própria respiração, respira com calma, eleva seu pensamento, mantenha esse ponto focal, mantenha essa bola de luz, se você quiser pensar assim. começa a conversar, que seja com você, mas se permita conversar com Deus naquele momento, não é a tua oração ainda, antes de dormir ou quando acorda, é a tua forma de conexão, naquele momento, pede sabedoria, pede paz, para que você consiga se conhecer melhor, para que você consiga se permitir ter acesso a esse mundo divino. no começo, pode ser que seja muito difícil você fazer isso, muito mesmo, para que a sua cabeça, na hora que você, quando a gente tenta falar para alguém e não pensar em nada, é aí que a cabeça pensa em um monte de coisa, não é? Quando você vê, você está pensando em um pônei rosa voando de um prédio para o outro, então eu não vou falar para você não pensar em nada, mas pensa nesse ponto focal, pensa numa cruz brilhante sem a imagem de Jesus, eu penso na cruz como um símbolo sagrado sem a imagem dele, num triângulo, numa bola, num ponto focal de força, de luz, pensa nisso, vai conversando com você mesmo, pensa onde você pode se melhorar, onde você pode buscar uma evolução sua em você mesmo, e então se permita conversar com esses seres divinos, quer conversar com Deus, quer conversar com algum orixá, quer conversar com alguma entidade, ali é a hora, e sabe o que é mais genial? Primeiro, o melhor lugar para fazer isso é um ambiente calmo, tranquilo, a meia luz, mas, se nós não temos o ideal, façamos o real, você está no carro, nervoso, fecha o olho e busca fazer isso, eleva o teu pensamento, trabalha de uma forma diferente, isso é genial, você pode fazer em qualquer lugar, percebe? Com este exercício, meu irmão, minha irmã, você que é médium, um bandista, até mesmo na hora da gira, você vai perceber a diferença, por quê? Porque, tão difícil ou tão complexo quanto incorporar, principalmente para o médium iniciante, é se manter incorporado, não é? porque a vibração ainda é muito sutil, é muito leve, então, para você pensar em outra coisa, é super rápido, então trabalha, se permita isso, fazendo dessa forma, tenha certeza absoluta, você vai oferecer muito, mas, muito mais campo para as tuas entidades agirem, você vai estar abrindo canais, expandindo os teus chakras, se equilibrando emocionalmente, entregando para a entidade aquilo que, de fato, ela merece em você, então, se permita isso, faça esse teste, começa com um pouquinho, 10 minutos para o dia, tenta chegar em meia hora, é um momento enriquecedor, põe uma música relaxante, uma música que te acaba, barulho de chuva, barulho do mar, viva isso, tenha certeza que é uma forma, inclusive, de você se desenvolver, tá certo, meus irmãos? meus irmãos, meu axé, meu sarapá, e um abraço.